O riacho, o riacho que tem aqui, próximo do balonismo. Ali é o rio Mampituba. Vamos entrar na Castelo Branco. Essa é a Castelo Branco. Aqui em frente, nós vamos nos deparar com uma sinaleira. A primeira sinaleira aqui. Há uma outra lá mais para trás. Então, esse é o movimento de sábado aqui na cidade de Torres, Rio Grande do Sul, Brasil. Vamos ver como é que está a cidade e a praia. O rio. Vem comigo. Num sábado ensolarado. Aqui na mais bela praia gaúcha, Torres. Motoqueiro é motoqueiro, né? Sempre foi. Não vou negar agora. Olha o cesto do balão. Olha aí, ó. Estamos no festival de inverno de balonismo aqui na cidade. Estão por isso desse carro de balão. Olha aí. Na minha frente. O cesto, né? Esse é o cesto do balão. Mas não conseguiram levantar voo. Passei ali no parque. E disseram que foi em função do vento. Não estou vendo vento agora. Vento não se enxerga, né? Mas talvez cedo tivesse vento. Nesse momento, não tem vento. Um abraço pra tia Elza. Tudo de bom. Que Deus proteja ela. Tá mandado um abraço aí, tia Elza. Beijão no coração. Ué, Alisa. Aqui é uma rota lá na cidade de Torres. A cidade tá tranquila. Sábado de manhã. Três. Três de agosto. Uma voltinha tradicional na cidade de Torres. E na minha frente, o balão. Não, minto. O cesto. O cesto do balão. Em poucos minutos, a gente vai à cidade toda. A temperatura tá gostosa aqui na cidade de Torres. Tá em torno de 18 graus. O sol maravilhoso. Aqui é a rótula. Depois retornamos nessa avenida. Vamos dar uma voltinha pra cá. Aqui estamos agora na rótula do balão. Na esquina da Joaquim Porto. Olha, tá ligado os chafariz ali. Água. Aqui já é a José Luiz de Freitas. Estamos na José Bonifácio. Uma avenida enorme, com muitos comércios. E o sol magnífico aqui, né? Tem uns quebra-mola. Foi abençoado.